Um engavetamento entre três carretas, sendo uma delas cegonha, uma picape e uma van, deixou uma pessoa morta e 15 feridas hoje na BR-381, próximo ao distrito de Baguari, em Governador Valadares. O acidente foi entre três carretas, uma picape e uma van. A tragédia aconteceu no quilômetro 170 da BR-381, em cima de uma ponte, próximo ao distrito de Baguari, em Governador Valadares. Este vídeo mostra os profissionais do SAMU retirando o motorista da van que estava preso às ferragens. Ao todo, são 16 vítimas. Três delas foram encaminhadas para o hospital em estado grave. Foram 16 vítimas no total, uma vítima fatal que estava na van, três vítimas graves, duas da van e uma da saveiro, e o restante da vítima com ferimentos leves. Algumas não foram atendidas e ficaram aqui no local, que é o caso do motorista dos carretos. Embora identificada com a tarja amarela, a van escolar não transportava estudantes, mas funcionários de uma empresa que presta serviços de recuperação ambiental. Abalado, o motorista de uma das carretas conta que se deparou com o trânsito lento e precisou desviar de um dos veículos à frente. Neste momento, ele foi atingido. Tinha uma carreta parada em cima da ponte, logo atrás dessa carreta tinha uma van e um carro pequeno. E aí eu parei, reduzi a velocidade, segurei no freio. Quando veio essa cegonha, bateu no meu fundo aqui e empurrou. Eu ainda consegui desviar para não bater no fundo deles o carro. Mas ele ainda bateu e saiu acabando com tudo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido causado por um caminhão basculante que entrou na pista de forma lenta. Por isso, aquela carreta precisou reduzir a velocidade. Foi então que a van bateu na parte de trás dela e o engavetamento aconteceu. O condutor daquela carreta ainda tentou desviar. Foi aí que a cegonha veio, o atingiu e só parou depois que esmagou este veículo pequeno. Trata-se aqui de um engavetamento, né? Conforme levantamentos no local de acidente, foi possível concluir que um veículo de grande porte teria adentrado a via, vindo de uma via vicinal, em baixa velocidade. A fila de veículos que seguia pela rodovia viu-se obrigada a todos a diminuírem bruscamente a velocidade. Então, uma primeira carreta carregada de gesso conseguiu evitar a colisão traseira com esse veículo que vinha em baixa velocidade, porém, uma carreta carregada com bebidas desviou dos veículos à sua frente, envolvidos, e uma cegonha carregada de automóveis não conseguiu frear, colidiu na traseira da carreta carregada de bebidas, o que fez com que a carreta, o semireboque abrisse e a bebida fosse derramada sobre a pista. E houve esse engavetamento entre o veículo, entre a cegonha, que imprensou um automóvel e uma van na traseira desse primeiro veículo que conseguiu frear. O motorista do caminhão que entrou na pista não permaneceu onde tudo aconteceu. Este enfermeiro ajudou nos primeiros socorros. Ele conta qual foi o cenário encontrado minutos depois da colisão. Eu cheguei aqui por volta de 6h30, mais ou menos, 15h para 7h, e me deparei com o trânsito. E vim ver o local, o que estava ocorrendo, se precisava de alguma prestação, de algum socorro. E me identifiquei dentro da van com três vítimas presas na ferragem. Um óbito e três com fratura exposta. Como estava presa na ferragem, não podia fazer nenhum procedimento. Então, fui para as outras vítimas que estavam sentadas no local com fratura nas pernas, não exposta. Consegui imobilizar algumas, um motorista de um veículo estava com uma fratura na testa, um corte profundo, aproximadamente uns 5 centímetros. Consegui fazer estancar o sangramento com a gazinha e passar uma atadura até esperar o resgate. Entrei em contato com o SAMU e com o bombeiro, imediatamente veitou a equipe de resgate para cá. As demais vítimas que precisaram de suporte médico foram levadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares com lesões leves. A Polícia Civil esteve no local do acidente. O trânsito ficou interditado por quase quatro horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal é Paulo Alves de Souza. Ele tinha 56 anos e era um dos passageiros da van. O tráfego na BR-381 na rodovia flui normalmente.